Música Fit DX 2011, completo, automático Carro bem novo, com procedência BNCAR Este carro tem todas as revisões, manual, chave cópia, procedência da BNCAR Este carro é automático, bem novo Carro com procedência e total garantia da BNCAR O Fit tem um porta-mala bem amplo Como vocês estão vendo, é um carro para você fazer suas compras Inclusive, levar aquele seu animal de estimação Este carro você vai encontrar na BNCAR Guanabara Na rua 1º de Março, 635, no Guanabara Procurar um consultor de vendas, o Humberto Música 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 Música